Os senhores vão continuar a fugir aos debates cobardemente? Vão continuar a desrespeitar o cidadão? Vão continuar a esconder-se atrás das instituições públicas de comunicação social? Atrás das ordens superiores aos jornalistas que para manter o seu emprego têm que cumprir? Vão continuar a usar os tribunais como muletas de instrumentos da competição partidária? Ou estão mesmos prontos como estão a dizer? Como ontem ouvi? Ou é mera retórica? Eu estou pronto e estou à vossa espera.